Canal Carlos Afonso TV sempre atualizando você, operação policial na manhã deste sábado Cidade de Rosário Viaturas da Força Tática e outras viaturas também dando apoio porque o homem foi conduzido agora há pouco por tráfico de torpecente Ele foi preso ali na Cidade de Deus, coladinho com a Cidade Nova na Cidade de Rosário Estamos acompanhando essa operação que iniciou nesta manhã na Cidade de Rosário em decorrência de todos os últimos acontecimentos Três mortes e um baleado na noite de sexta-feira e por isso começou uma operação aqui na Cidade de Rosário E vamos chegar aqui para conversar com os homens da Polícia Militar que estão conduzindo este homem na Delegacia Regional da Cidade de Rosário Venha comigo acompanhar Então, por ordem do Coronel Desso, comandante do 27 BPM, juntamente com o Capitão Miguel, comandante da Força Tática e o CPU, o Tenente Marcos Fonseca Foi desencadeada aí uma operação na Cidade Segura, que é uma operação conjunta com várias outras viaturas E aí no momento que nós estávamos ali na Cidade de Deus, a gente se deparou com o conduzido E ao perceber a nossa presença, ele tentou se desfazer de um objeto, arremessando ele no mato E quando foi dada a voz de parada para fazer a abordagem nele, o mesmo tentou ainda empreender fuga Sem êxito, querendo adentrar numa residência E nós fizemos a abordagem pessoal nele, nada encontrado, a busca pessoal, nada encontrado E voltamos para saber, para verificar o que ele tinha arremessado E constatamos que se tratava de uma substância semelhante à cocaína E o mesmo acabou confessando que era de sua posse E que ele faz sim a questão da venda Foi encontrado com ele também em diversas cédulas, né, em dinheiro E com tudo isso nós conduzimos ele aqui para a delegacia, para os procedimentos cabíveis Já tem passagem pela polícia ele, né? Sim, sim, foi constatado aqui que ele já tem a prática pelo mesmo Já tem a passagem pela mesma prática de entorpecentes Ele teve uma resistência porque até então ele tentou chamar a atenção ali de populares, né Que estava ali à sua volta, só que aí foi contido E foi trago aqui para a delegacia A operação continua, ô Neidson? A operação continua durante o final de semana, né Devido aí aos acontecimentos em nossa cidade A gente está diuturnamente, né, fazendo aí a prevenção Utilizando a prevenção e a ostensividade da polícia militar Que está sempre nas ruas aí para dar o total apoio à nossa sociedade Aí, portanto, as palavras do sargento Neidson Quem mais acompanha a quadrição, Neidson? Soldado da Ilson Soldado da Ilson e toda a equipe da Força Tática Pelo comando do capitão Miguel e o coronel dessa também Já esteve agora há pouco na delegacia regional de Rosário Nesta manhã de sábado Peço que você se inscreva no canal Carlos Afonso TV, ative o sininho e também Logicamente dê o seu like Com as informações, Carlos Afonso, para você Com as informações, Carlos Afonso TV, ative o sininho e também